Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Bom, eu espero que sim! E, mano, no vídeo de hoje, então, eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo aqui na nova temporada do Fortnite. Então, nesse vídeo eu vou estar jogando uma partida aqui na nova season, tá descobrindo todas as novidades e também a massa geral. Então, deixa o likezão no vídeo. E, meu parceiro, se você for comprar o passe de batalha, se você puder estar me apoiando usando o código DAVIP, será de grande ajuda, tá, mano? Quem puder dessa força é nóis. Mas agora, bora pro vídeo. Bru, então, rapaziada, pro nosso primeiro vídeo aqui da nova temporada, mano. Vamos tentar amassar geral e descobrir todas as novidades. Eu vou estar caindo aqui nesse novo lugar. E é isso, rapaziada. Só bora, mano. Vai cair um cara aqui com a gente. Então, vamos lutear o mais rápido possível pra já estar feitando com ele, mano. Galera, se ligou. O cara já tá bem aqui. Calmou? Beleza, dei bastante dano. Matei, galera. GG, mano. Olha o que voltou, rapaziada. SMG, o Wiper, mano. Olha que da hora. Mas, sinceramente, não curto muito ela, não, mano. Mas isso aqui é da hora. Aug, mano. Nossa, velho. A Aug voltou, rapaziada. A Aug atacante. E calma que tem mais cara aqui. Deixa eu ver se dá tempo de me passar meu chudão, né? E, nossa, mano, tem uma Scar aqui. Acho que eu vou trocar pela Aug. É a Scar do Capitão 4, né, galera? Infelizmente, não é a nova zona, né? A antigona, na verdade, né? É a nova, mas melhor que nada. E, mano, eu tinha escutado o cara, só que eu acho que ele guivou o tamarotado, mano. Tô com medo de tomar um marote aqui, velho. Espero que ele tenha guivado, então. Calma, galera. Eu vi um cara aqui, ô. Tô doido. Tem mesmo, ó. Haha. E o cara tá white. Calma, ô. Beleza. Já matei ele, rapaziada. Nice demais, mano. Cara, até que essa Scarzinha é boa, né, mano? Do Capitão 4. Igual que eu falei. Eu preferia a antiga, né? Mas, cara, melhor que nada também, mano. É uma R boa. Isso que importa. E, mano, tem uns caras aqui pra frente, aparentemente. Vamos botar roxando neles, aí. Ó, tô na nova cidade aqui, rapaziada. Que é o Pátio do Destino, mano. Que era lá onde era complexo competitivo, mano. Ó que da hora, rapaziada. Mano, achei chave essa cidade. Comentei o que vocês acharam, mano. E, olha, teve fight aqui, mano. E tem cara. É, se teve fight, tem cara. Ó, o louco já tá bem aqui. Beleza, vou ficar no high. Beleza, agora é só tentar pegar um pixel dele e GG, rapaziada. Agora, aparentemente, o cara vai jogar em box, mano. Tentar dar aquela estomada nele. Calma aí. Calma aí, tá me marotando, tá? Tá, certeza, velho. Já nem tá mais naquela box. Eu não vi que ele saiu dela, velho. Mano, agora ferrou, mano. Vamos buildar tudo porque ele tá marotado. Certeza, velho. Ali, ó. Ah, que safadão, rapaziada. Sabia que ele tava marotado, mano. O cara foi esperto, mas... O pano dele não deu certo, não. E, mano, será que dá tempo de me passar meu shieldão? Vai, espero que dê. Tá, tá suave, mano. Ok? Consegui passar ele quase full, tá? De boa. Agora dá pra mesmo ir pra cima dele. Calma que eu já vou ter que carregar minha 12. E, mano, só tenho uma build, rapaziada. Agora eu vou ter que ir pro tudo ou nada, mano. Ai. Caramba, guys. Beleza, estourei ele. Só contando a merda também. Nossa. Mano, o cara não morreu. Não é preciso. E ele é o rei das fugas, galera. Que isso, mano. O cara é o rei das fugas. Matei. Beleza, mano. Agora eu só preciso ir pra safe. Calma. Mano, só vou esquecer tudo e vou pra safe, rapaziada. Olha a minha vida, mano. 30 de vida. E eu não tenho literalmente nada de cura. Tá, galera. Cheguei. Cheguei na merda, mas cheguei. É isso que importa, né, mano. Agora, nossa missão é urgentemente encontrar cura, mano. Sei lá. Um kit. Um tchudão. Porque realmente está bem na merda. Mas, enfim. Pelo menos conseguimos sair vivo aqui da cidade. Eu jurava que eu ia morrer pra esse cara. Mas deu bom. E, mano. Eu não sei porquê, velho. Mas esse bioma aqui novo me lembra muito o bioma lá de Stark. Tá ligado, rapaziada? Da season 4 do capítulo 2. Sei lá. Acho que as cores da árvore. Não sei, mano. A coloração. Comitem se vocês acharam isso também. Eu achei que eu lembro alguma coisa, mano. E, velho. Muito da hora, mano. Eu estou gostando das novas cidades. Tem outras também que eu não consegui explorar nesse vídeo. Mas, mano. Muito da hora, velho. Realmente. Acho que a season está muito boa. Galera. Se liga, mano. Olha o cara ali. Nossa, velho. Mano. Certeza que esse cara está com alguma AR mítica, mano. Olha o dano que ele me deu, parça. E ainda ele vai guivar o stand. Foi nada, mano. Mas eu vou atrás. Com certeza. O cara está de medalhão, mano. Nossa. Olha aqui, rapaziada. Mano. O cara não para de guivar, mano. Eu, sinceramente, não entendi, mano. Porque o cara... O cara deve estar com the best ult. E ainda me deu dano pra caramba, velho. Nossa. Tem que passar a minha aqui, rapaziada. Vai tentar entrar na minha box. Mano. Já percebi que ele está com ult full roubado, mano. Isso aí é fato. Literalmente. Eu só não sei se ele tem cura, mano. Eu não escutei ele se curar, pelo menos. Calmou. Beleza. Ai, meu Deus. Se eu acertasse aquele tiro, ia ser uma maravilha. Calma. Tá. Entrei na box. Isso aqui é andar reto mesmo, velho. Tô nem aí. Me dá tudo suas armas aí, mano. E tinha de bom, velho. Que ele estava me dando muito dano. Caramba. Proc nem era mítico, rapaziada. E nem tinha arma mítica. Caramba. Eu achei que ia ter, né. Porque ele estava com medalhão. Mas só tinha medalhão. E é o medalhão que dá vida e escudo, rapaziada. Basicamente é o medalhão de sifão, tá ligado? Mas beleza, mano. Já está ótimo, né, mano. O medalhãozinho de sifão bem roubado. E, cara, ele estava me dando muito dano, velho. Então essa AUG dele, mano, tá muito roubada, velho. Era a Wendara, né. Eu achei que era a mítica, mano. Até. Mas então, mano. A AUGzinha tá boa, mano. Eu já percebi isso, mano. Nossa, galera. Mas até agora eu tô curtindo muito. Vai ser louco, rapaziada. Muito da hora, mano. Nossa, velho. Os locais do Dr. Destino, assim. Mano, muito massa mesmo. As armas que voltaram. Inclusive, acho que eu vou levar essa Scar, mano. Eu prefiro mais do que a AUG, eu acho. A AUG é boa também. Malvou a Descarzinha, que também é bem GG, né, rapaziada. Mas enfim, galera. Vamos lá. Será que dá pra gente ganhar essa, mano? É nóis mais nove, mano. Só bora, cara. Galera, outra coisa, né, mano. Que eu acho que vocês viram, né. O cara que eu tava fightando, ele usou. Que é a parede blindada, mano. E eu tenho aqui também, ó. A parede blindada. Ela retornou pro jogo, mano. Comentei se vocês gostam dela. Eu acho que é algo aí bem da hora, até. Porque se você tomar rasgo, dá pra você se defender muito bem. E tinha um cara aqui. Já foi de base, GG. Só bora, rapaziada. Eu acho que tem outro aqui na frente que tá tentando me rasgar. Eu só não tô vendo ele. Ah, ele tá aqui. Nossa, na minha frente. Eu sou cego. Que a Build tava na frente também. Nem tinha visto. Uma beleza. Matei ele. E o que? A gente nem vai precisar se curar. Porque a gente tem o medalhão do Sifão, mano. Que beleza, mano. Que beleza. Esse medalhão do Sifão é muito bom. Papo reto mesmo. Nossa, galera. Se liga. Tem um cara bem aqui. Calma aí. Matei ele. Nossa, véi. Essa Scarzinha também tá boa, hein, rapaziada. Papo reto. Não é a Scar do capítulo 2. É a do capítulo 4. Mas, mano. Tá ótimo, véi. Porque ela é boa pra caramba. E, meu Deus. Tem um cara aqui, véi. E tá com uma jetpack, mano. Que isso, véi. Jetpack voltou. Cara, eu tô com medo. Mano, sabia que se acontecer do nada, o cara ia descer e cair na minha cabeça, véi. Nossa, mano. Eu tenho alguma jetpack, véi. Isso é louco, mano. Calma aí. Beleza? Nossa, dei muito dano. Agora você tá ferrado, meu querido. Só não vai equivar de jetpack, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar puto. Nossa, ele vai tacar a parede. Calma. Não tacou? Matei o S-Go, rapaziada. Cadê a jetpack dele? Ah, esse aqui, ó. Futo, anti-ajato, máquina de combate. É uma nova jetpack. Será que eu levo, mano? Não sei, véi. Calma, vou pegar a doze roxa dele. Acho que eu vou levar pra testar, rapaziada. Só não sei como usa. Ah, aqui. Hum, pode crer. Ah, cara. É tipo uma jetpack normal, véi. Pra falar a verdade. É um item novo, mas eu não senti muita diferença. Posso estar enganado. Mas eu acho que não tem muita diferença pra jetpack antiga. Não sei. Mas enfim, já tem um cara bem aqui. Calma aí que aqui, rapaziada. Eu vou ter que apelar pra parede blindada, mano. Haha. Esse é o bom da parede blindada, galera. Nessa situação, provavelmente eu poderia morrer. Só que agora eu vou ser a parede. Vou me curar tranquilo. Tranquilo e GG demais, rapaziada. Vou passar meu trichudão. Mano, GG, véi. Isso é o bom da parede blindada. Fogou quando você estoura o cara e ele usa ela. Aí não é legal. Mas enfim, galera. Agora eu tenho que quebrar, né, mano. Pra sair daqui. Porque a tempestade tá vindo, mano. Aí, galera. Quebrei. Nossa, o cara foi esperto, mano. Ele já fez mobildzinho aqui, mano. Pra me esperar. Calma, vou ter que tentar roubar essa parede, véi. Tá? Roubei. Calma. Tá? Roubei de novo. Agora nós vamos ter que ir pra safe. Ai, ele me deu dano. Ai, meu Deus, rapaziada. Mano, agora ferrou pra nós. Literalmente, mano. Tentar passar full splash aqui, mano. Mesmo assim, eu acho que se eu passar full splash e matar ele, eu morro pro gás. Esse é o fogo, véi. Calma, mano. O cara tá me amassando aqui, chat. Que merda é essa, véi? Tá? Ah, deu 60. Ferrou, rapaziada. Mano, ferrou, véi. Zero cura. Tem que tentar passar meu chudão. E espero que ele tenha cura de vida, né? Se eu matar ele. Porque se ele não tiver cura de vida, morre nós dois aqui. Aí, ó. Tá dando 5, véi. Eu vou vazar. Ferre-se. Calma. O fogo nem sei usar essa jetpack direito, galera. Mano, aqui ferrou, véi. Eu tenho que tentar matar ele, galera. Vai morrer eu e ele. GG, mano. Calma. Tá? Morri. É isso, galera. Não teve o que fazer. Nem vi que ia dar 5 de dano já. Mas GG, mano. É isso. O vídeo vai dar as primeiras impressões da Season. Mano, o pelo que eu vi, eu tô gostando bastante. Eu acho que tá bem melhor do que a Season passada. Comentei se vocês já jogaram e a opinião de vocês. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Valeu. Não se esqueçam. Use o código da VP pra comprar o passe, que me ajuda demais. E falou, galera. Tchau, tchau.